Que droga, a gente não tá conseguindo encaixar uma sequência, hein Tá faltando uma sequenciazinha assim, ó Ah, tinha que carregar a arma Tinha que carregar o cara que tá aqui do meu lado Ainda bem que ele não me viu Porque puta que pariu, tinha que carregar a arma, mano Que droga, beleza Só rarexote, só tirito na cabeça Top, hein, tem mais cara ali também, ó Vamos que vamos, vamos levar mais um ali Boa, moleque, levemos mais um aqui Agora sim, agora tá começando a pegar preço do bagulho, cara Transmissão pirata, o bagulho tá insano E aí, galera, agora já chegando nesse vídeo Que eu tô trazendo este game, viro vocês Sem gurizada, bloco, vídeo 4, mano Dessa vez, vamos que vamos em mais um videozinho Mais um loadout aqui, o MP4-5 Visor thermal 2x Mira inclinada, cano pesado Empunhadora batata e a camuflagemzita Lentilha, né, cara A gente tá aqui no transmissão pirata Esse mapa insano, esse mapinha Top dos top, né, mano Então vamos nessa, vamos que vamos E mais uma partida, mais uma gameplay Mais um loadoutzinho insano, cara E esse loadoutzinho Feito nada mais Por nada mais, nada menos Que level cap game em Steam, gurizada Um dos youtubers mais Influentes aí Na comunidade do Bluntilfield Né, atualmente, né, cara Então vamos que vamos Um loadoutzinho feito por um mestre Feito por um gigante aí Né, do BF no YouTube, né, cara Eu já vou sair daqui Porque senão a coisa vai pretear pro meu lado Tem 50 mil caras lá em cima Camperando, né, cara Então vamos que vamos Vamos aqui pelo terrestre, né, mano Vamos pro chão Vamos pelo plano terreno E, cara, loadoutzinho Insano, né, cara Loadout insano Bagulho é insano, né Pra vocês Eu tô trazendo aqui esse loadout Esse loadout aqui Ele fez Opa, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ai, ai, ai Porra, me deu Me deu red shot Ah, não Se bem que eu tinha perdido um pouco de vida Mas enfim, cara Loadoutzinho insano Ele, ele O Level Cap, né Pra quem não conhece Ele é um dos caras, assim Um dos maiores Que tem um dos maiores canais, assim De BF4 Mundialmente, né Ele é um cara Mega conhecido Pela comunidade do Battlefield Né, não só ele Mas como o Jack Frags, né Tanto ele Quanto o Mano Jack São um dos caras, assim Mais gigantes do YouTube Né, na questão De BF E também pela questão, assim De influência na comunidade Né, cara Então, esse loadout foi feito Por um Mano Level Cap, né Ele, ele é um loadout Mega insano É um loadout muito top E por ele ser um loadout Com um visor thermal Eu pensei que eu não ia conseguir Fazer boas partidas Gurizada Eu pensei que eu não ia Demorar pra me adaptar Né, com esse loadout Mas, cara É algo insano É algo totalmente Diferente do que eu achava Que ia ser Né, você pega Aqui o muito fácil Né, vocês viram agora É um kill A média distância, né Peguei facilmente Né, então É um loadout muito top Ele é um loadout muito bacana Ele é um loadout Que você consegue Fazer belas jogatinas Vai dar um contra-ataque Filho da mãe É, que você consegue Fazer belas jogatinas Né, independente Do seu mapa Né, cara Então o level cap É um cara Show de bola O canal dele É muito insano Então eu vou deixar De recomendação Pra vocês que querem Saber aí Um pouco mais de loadout Né, de armas Que vocês curtam Né, saber aí De gameplays Né, variadas Também que ele faz Ele faz Várias gameplays Insanas Partidas tops mesmo Que o cara Manja pra caramba Porra, essa vira Esse visor thermal Às vezes dá uma bugada Né, ele fica com Clarão na tela Às vezes você não consegue Enxergar nada Né, mas enfim Então o canal dele É muito insano É muito top mesmo Vou deixar de recomendação Até pra quem Também quiser ficar ligado Em todas as novidades E notícias aí Né, de BF4 Ele sempre traz Todas as novidades aí Né, que saem no jogo Então eu vou deixar De recomendação O canal do level cap Aí embaixo Na descrição Tá bom, Valizada Pra quem não conhece É um cara da gringa Obviamente, né Então não achem Que ele seja Que ele seja um brasileiro Porque ele é um cara Da gringa Então é tudo inglês E tudo mais Né, cara Mas enfim Ele é um cara Show de bola Eu curto demais Mesmo Eu curto demais Né, o canal dele Então eu vou deixar De recomendação Né, cara Tem um monte de cara Ali em cima Mas eu nem vou perder tempo Com os caras ali de cima Porque não adianta Né, botaram o Claymore Ali, fecharam a porta Não vamos Não vamos quebrar a porta Porque senão Vai cair na nossa cabeça Né Então vamos Vamos, vamos Vamos curtir Realmente esse loadout Insano Ah, o cara Ah, filho da mãe Porra, pensei que o cara Saiu de um lado O cara Acabou travando E ficou no lado Que eu tava esperando Flanquear ele Acabou Que dando Dando brete Acabou dando merda Mas Top demais, cara Top demais mesmo Ah, a mira A mira O visor termal, cara 2x Ficou muito precisa Pra arma Né, não fica difícil Pra você jogar Só as vezes Quando dá umas bugadinhas Ali Normalmente não é nem bugadas Né, assim É assim quando O seu inimigo Tá atirando em você Fica aquele clarão Da arma, né Isso não deveria acontecer Mas Ah, fica aquele clarão Da arma E as vezes pode dificultar Na hora da sua jogatina Na hora da sua Gameplay, né Cara, mas Era basicamente isso Né, esse loadout Com mira 2x Visor termal 2x Fica muito bacana Né, eu pensei que realmente Ia ficar mega ruim De você jogar Né, com Com visor termal 2x Né, mas Fica muito top, cara Fica muito top mesmo Eu pego o kill fácil Eu pego o kill constante Aqui toda hora Porra, deixou a saúde Do cara a saúde 12 Bem que Ah, filho da mãe Morreu também Porra, pensei Já ia falar Porra, se o filho da mãe Podia me ressar, né O cara morreu junto Que droga Mas era um loadout Mega compacto É um loadout Muito bacana mesmo Né, cara E o visor termal 2x Ele fica muito preciso 1x eu testei Não fica bacana Né, agora O visor termal 2x Fica perfeito Tá bom, gurizada Equipado aí com o heavy bear Pra dar aquele Aquela precisãozinha Marota, né Cara, pra dar uma seriada aí Né, na precisão da arma Né, mano Pra você conseguir pegar Kills mais fácil Aí, né, mano Então, show, cara Show, loadout realmente Top Cadê o cara? O cara que tava aqui Ah, mataram, mano Porra, eu vim até aqui No cantinho Pra descobrir Que o cara já tava morto Então, vamos nessa Estamos aqui no Transmissão Pirata O Level Cap Ele fez dois vídeos, né Em um Quer dizer Ele fez um vídeo Mas duas partidas, né Em uma das partidas Ele fez No Cerco a Xangai E a outra no Represa, né Represa Lankeng Eu sei que A do Cerco a Xangai Eu não me lembro Mas eu sei que A do Cerco a Xangai Ele fechou aí Em 28 Barra 20 Então eu queria pelo menos Fechar uns 20 kills Nessa partida Pra pelo menos Fazer mais ou menos Como ele fez, né Cara Se bem que Ele morreu 20 vezes Morreu pra cacete Né, cara Mas ele matou 28 kills Então Ele matou bastante Tá valendo Né Aqui os longas distâncias A UMP Não funciona muito bem Então eu não recomendo ela Pra longas distâncias Eu recomendo ela Mais pra curtas distâncias E médias distâncias Né, cara Ela fica bem Até que precisa E bem eficaz Né, pra esse tipo De distância Né, cara Aí acabei pegando o cara ali Fácil também Tava uma distância moderada Consegui pegar ele tranquilo Né, cara Então Ela é uma arma muito bacana E esse loadout Ficou top demais O visor thermal Não atrapalha Por incrível que pareça Né, na sua jogatina Parece que Parece ser ruim, né De jogar com ele e tudo mais Mas Pelo menos nessa arma aqui Não Pelo menos nessa arma aqui Ficou top A parada ficou Muito show Eu recomendo demais E também já deixo de recomendação O canal do Do Level Cap Aí, né, cara Então vamos que vamos Vamos curtir Esse restinho de gameplay Né, cara Quer dizer Esse restão de gameplay Porque a recente tá na metade Então vamos que vamos Nossa senhora 50 mil casos Eu levei um Um eu levei Um eu levei Beleza Levei um aqui Tinha outro aqui vindo Não Tem cara aqui, ó Tem cara Tem cara vindo aqui, ó Tem cara vindo aqui Ele deve ter entrado aqui Ele deve ter subido Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, filho da mãe Tava com a vida muito baixa Acabei morrendo 9 barra 7 com essa morte Tem que subir, hein Tem que subir mais A gente tem que fechar uns 20 aqui Pra ficar mais ou menos Né, cara E tá em 54 já Será que a gente chega a 20 kills aí? Não sei, cara Não sei De repente Quem sabe Todavia Talvez A gente chegue, né Mas não garanto nada Vamos tentar aí Fechar os 20 kills Pra ver se a gente consegue Fazer uma boa partida aqui Né, cara Mas não garanto nada Tem cara ali Tem cara me olhando ali, ó Tem cara me olhando Ah, eu tô com o visor termal Agora que eu vi Tem essa vantagem, né Eu pego kills Mais fácil, né Mas tá valendo Acabei morrendo ali Pro cara Que droga A gente não tá conseguindo Encaixar uma sequência, hein Tá faltando uma sequenciazinha Assim, ó Ah Tinha que carregar a arma Tinha que carregar o cara Que tá aqui do meu lado Ainda bem que ele não me viu Porque puta que pariu Tinha que carregar a arma, mano Que droga Beleza Só Radechote Só Tirito na cabeça Top, hein Tem mais cara ali também, ó Vamos que vamos Vamos levar mais um ali Boa, moleque Levemos mais um aqui Agora sim Agora tá começando a pegar Preço do bagulho, cara Transmissão pirata O bagulho tá insano Tá insano, gurizada Então vamos que vamos Vamos curtir essa gameplay Aqui tem cara ali Tem cara ali também Ali, ali, ali Ali o safado Ali, ó Ali o bichão Ali o bichão Já mataram Já deve ter matado Já deve ter matado O cara Então vamos que vamos Vamos largar por aqui Será que a gente consegue Aqui alguém? Não sei se a gente consegue Alguém por aqui Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Eu acho que aqui É o nosso respawn Então eu tô mais seguro Digamos por aqui Beleza Levemos mais uma aqui Top Estamos com uma bala só, cara Uma bala só na UMP Que droga Então vamos puxar a nossa Nossa M1 aqui Vamos que vamos Ai, ai, ai Mas peguei o cara Meio que morto Beleza Tem outro ali Aqui tem outro Ali tem outro Ali tem outro Ai, faltou bala Faltou bala Ai, 94, cara Ajuda eliminação 94 Os caras tão Tão me tirando Aqui, né, cara Tão me tirando Realmente Ah, nossa senhora Não vi Bem na hora Explodiu ali as coisas E eu acabei Não vendo ali Veio as partículas Ali da explosão E eu acabei Não enxergando O meu inimigo Mas me ressaram Opa Ah, mano Me ressaram na hora Errada Que droga, cara Que droga Mas enfim Vamos que vamos Vamos ver Pelo menos Tentar chegar Aos 20 kills Ele ficou a 28 Barra 20 Eu vou tentar pegar Pelo menos 20 kills Tá certo que eu não vou morrer 20 vezes Mas vou tentar pelo menos pegar os 20 kills Beleza Já peguei os outros aqui Tá top, hein, gurizada Tá top A gente tá conseguindo pegar kills aqui constantes Tem cara lá também Tem cara lá também Tem vários Tem sniperzinho lá Vamos ver se a gente pega Levemos Boa, gurizada Levemos aqui Uma distância bem moderada A gente conseguiu ali Pegar ele Show E cara, esse loadout aqui é tudo de bom É tudo de bom Eu curti realmente Demais Demais mesmo Esse loadoutzinho aqui Deixa eu ver Tem cara lá Tem sniperzinho lá Tem sniperzinho lá Já mataram Mataram, louco Beleza Tem cara lá também Não, tem cara lá Ai, ai, ai Esse me derrubou Esse me derrubou Olha o logo do cara ali, mano Que que é isso, mano Pornografia, tio Como assim, cara? Não faz isso não, Lesk Assim fica ruim Mas enfim Vamos que vamos Vamos ver aqui, ó Tá quase, hein Tá quase pra fechar uns 20 kills aqui Pra ficar bonito Pra ficar nível level cap aí Né? Claro que nível level cap Jamais, né? Mas Pra ficar Mais ou menos perto aí Né? Do padrão level cap Né? Tá quase Já levemos outro aqui Show Beleza, gurizada Estão jogando um deck bem Não tá ruim, não E eu joguei poucas vezes com Ai, droga Pelas costas, mano Que droga 17 barra 9 Eu joguei poucas vezes aí Com Opa Me ressaram, cara Me ressaram Obrigado, senhor Obrigado, Deus Obrigado Opa, opa Ai, ai, ai Caraca Eu ia levar aquele kill, hein Ia levar aquele kill Beleza Tem louco por ali Tem louco ali também, ó Vamos aqui, vamos Vamos levar Boa, moleque Show, tio Show, Lesk Bagulho tá top Tá insano Vamos levar outro ali, ó Boa Peguemos o último 19 barra 9 Caraca, hein Joguei uma take bem Joguei uma take bem Eu prometi chegar aos 20 Ficou 19 barra 9 Acho que ficou Um bom frag Então, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo Um vídeo A la level cap, né, cara Curto demais Sou muito fã dele E, cara Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Favorito e comentem Pra ajudar a divulgação do canal Se inscrevam na nobre Pra dar um apoio pro Mano Guarujá Compartilhem o vídeo Conto com o apoio de vocês Eu vou deixar a referência aí Do level cap gaming E o youtuber insano Né, cara Show de bola o trabalho dele Curto demais mesmo O trabalho dele E todas as novidades Tudo que rola no mundo Do Battlefield Vocês vão saber lá, né, cara Então, deixe a recomendação Acho que ficou Bem bacana O vídeo ficou Show de bola Espero que vocês tenham gostado Né E uma dica de loadout Insano aí pra vocês Muito obrigado por tudo E a todos Valeu, grisada Falou Tchau 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 Tchau